Pô, Fernanda, o Umbra não tá aí não, né? Que pena, porque quando a gente gravou a música que eu vou tocar agora, que se chama Mala Suerte, ela fez um back vogal, vai? Se ela tivesse aqui, eu chamo ela pra passar meu chame com nós, mas a da esperta não vem, e quem tá fazendo isso aí? Mala Suerte dele, beijo, Fernanda. Mala Suerte E essa lenda que nessa casa morava uma louca Que ficava ali o dia inteiro olhando pra rua E os moleque aí jogando uma bola de frente E os pés no skate que ficavam brincando pra louca Mala Suerte 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 Mala Su industrial Mala Su Mala Su Mala Su Mala Su Mala Su Não me lembro de novo Ah, essa lenda é que Nessa casa morava uma louca Ah, essa lenda é que Esse velho gritando na rua Ah, essa lenda é que Uma tempestade viu Uma tempestade riu E sorriu pra você Ah, essa lenda é que Ah, essa lenda é que Uma tempestade riu E sorriu pra você De tudo que eu possa Deixar pra você O que ficou foi só Ah, ingratida Ingratida Oh, ingratida Oh, ingratida Oh, ingratida Oh, ingratida E nesses dias de fama melancolia